Antônio Everton, conhecido em balsas no futebol das antigas como Porrolô, é um dos integrantes do time, que vai jogar neste sábado, dia 14, no estádio Cazuza Ribeiro, relembrando os melhores momentos do futebol balsense das décadas de 80 e 90. Hoje nós estamos nos encontrando aqui, juntamente com os jogadores que ficaram aqui em balsas, permaneceram aqui. É um encontro realmente muito maravilhoso, vai ter uma partida de futebol no estádio Cazuza Ribeiro. Essa partida será realizada amanhã e depois nós faremos um encontro na ABB, no clube, onde todos estarão presentes. E fazer a nossa resenha, contar aquelas histórias do bom futebol que balsas tinha. Eram grandes jogadores, grandes pessoas que por aqui ficaram e outros foram para outros locais, viajaram para outras cidades, para outros estados. E estamos aqui nos reunindo, fazendo essa alegria de todos aqui. Mauro Coelho hoje reside em Anápolis, no Goiás. Veio a balsas passar férias e, claro, exclusivamente para participar do Jogo das Estrelas. Para ele, o momento é para lá de especial, pois relembra os anos emocionantes do futebol de balsas nas décadas de ouro. E nós hoje estamos reunindo aquela turma de 90 para cá, ou antes um pouquinho, para a gente bater essa resenha esportiva, falar dos tempos nossos, das alegrias, das condições de jogo que nós tivemos, da disposição da seleção local. É isso que nos traz hoje aqui, é um prazer muito grande estar aqui presente. Batista Silva, também jogador da época, hoje mora em Imperatriz. Rever os amigos que fizeram história no futebol, para ele, foi uma das melhores emoções do início do ano. É uma coisa muito boa reunir pessoal, a gente fica satisfeito. É uma honra a gente estar voltando aqui a balsas e reunir com aquela turma que a gente jogava bola antigamente, nos anos 90. Então eu participei da seleção de balsas nos anos 90 e fui embora e agora a gente está retornando para essa brincadeira aí que vai ser feita agora no sábado. Este encontro foi realizado na noite da última quinta-feira, no restaurante do Dudamel, localizado no bairro de Fátima. Aqui os balsenses recepcionaram os amigos e filhos da cidade, que retornaram a balsas para realizar o primeiro encontro dos jogadores da seleção de balsas, dos anos 80 e 90. A partida será neste sábado, dia 8 de janeiro, a partir das 16 horas, no estádio municipal Cazuza Ribeiro.